Mude, tente mudar, Cabeça Pra Cima Olá, sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada por abrir a porta da sua casa e nos receber aí toda noite para estarmos juntos falando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma honra poder contar com a sua companhia. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele diz respeito a todos nós porque muitas vezes essa sensação de aceleração do tempo pode ser uma coisa bastante angustiante, não é mesmo? A gente percebe isso pela quantidade de pessoas estressadas, deprimidas, angustiadas que a gente vê por aí. E quanto mais a gente percebe o tempo passar, mais pressa a gente tem em viver. Só que aí a gente se dá conta de uma coisa. Não tem tempo. Não tem tempo para viver. Falta tempo. Será? No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre essa questão. Tempo pra mim é o nosso tema. Começamos com o informativo. Muitas pessoas ainda não se dão conta dos benefícios que uma boa gestão de tempo e foco podem trazer em suas vidas. Segundo especialistas, aproveitar ao máximo o tempo e agindo na direção dos objetivos, as pessoas acabam se aproximando e muito das conquistas. A maioria das pessoas tem muitas tarefas e prazos curtos para cumpri-las. Com isso, a boa organização do tempo se tornou uma prioridade para quem quer alcançar o sucesso. Aprender a como administrar o tempo de modo eficaz é fundamental para estabelecer uma rotina mais produtiva e tranquila, evitando a exaustão física e mental, a má alimentação e a falta de criatividade. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que pode parecer estranho para alguns, mas eu tenho certeza que para a grande maioria vai fazer sentido. Tempo pra mim. Você tem reservado tempo pra você? Tem conseguido fazer as coisas que você gosta, as coisas que você quer? Ou o tempo não está sobrando, não está dando tempo para você fazer as coisas que você gostaria de fazer? Por que será que isso está acontecendo? Vamos ver, vamos buscar a resposta para nos ajudar a encontrar o caminho, encontrar a solução. Eu recebo aqui no estúdio a Carla Alves, ela que é coach pessoal e também de emagrecimento. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui no programa. Obrigada a você pelo convite. Estou muito satisfeita conhecer a Esther e a Débora também. Já fizemos um programa ali no camarim, conversamos bastante, porque o tema vai acrescentar muito nos telespectadores que estão em casa. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor a esse tema. Obrigada pelo convite. Isso aí, eu também espero, porque essa é uma das principais desculpas que a gente usa. Não tem tempo, não dá tempo, 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 tempo. Ai, tempo! Se nós não estivermos bem conosco mesmo, a gente realmente vai ter essa dificuldade de organizar as outras áreas. É isso aí. Vamos entender melhor essa questão. Aí quero apresentar também para você a Esther Câmara, ela que é psicóloga e coach, também está voltando. Aqui é a cabeça para cima, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar aqui novamente e falar de um tema importantíssimo, né? Que mostra o quanto nós estamos conectados com nós mesmos. Olha só, já é uma boa dica, né? Quando a gente não está conectado, de repente vai faltar tempo. Com certeza. Gente, completa o nosso time de hoje, a Débora Leite, ela que é líder, coach, também está aqui com a gente. Primeira vez no cabeça, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E o tempo, o que é o tempo, né? É uma percepção. E essa percepção, ela tem muito a ver com o que você está experienciando. Se é bom, o tempo passa rápido. E se é ruim, ele demora a passar. Então, nesse sentido, como é que a gente pode fazer com que o tempo seja aproveitado de forma qualitativa? E não quantitativa. Porque quantitativo, como acabei de falar, pode ser pouco ou muito. Mas e a qualidade desse tempo? Como é que a gente pode aproveitar? Pois é, né? Talvez essa seja a grande questão. Porque a gente sempre fica falando, e hoje, né? Com ritmo de vida mais acelerado, agendas, mulher trabalhando fora, tendo que dar conta das tarefas domésticas também, etc. Essa é a vida normal, né? Que sempre se teve, parece que o relógio ficou pequeno, né? Tinha aquele relógio grande, de ponteiro grande. Aí o tempo, ele acabia todinho, né? Ali, de repente, o relógio ficou pequeno, menina. O tempo encurtou. O tempo encurtou e a gente não sabe mais onde buscar tempo para poder fazer o que a gente precisa, para poder viver. Será que faz sentido a gente falar isso? Não tem tempo para viver, está todo mundo com pressa, buscando fazer coisas. E não sobra tempo para viver. É bem verdade que as coisas mudaram, né, Celeste? Assim, houve avanços significativos, principalmente na vida da mulher, como você bem citou. É casa, é trabalho, é filhos. Mas é bem verdade também que essa autorresponsabilidade de reorganização, né? Das nossas demandas, né? Como um todo, homem, mulher. Ela vai sempre partir de uma motivação sua. E aí a gente vai cair no propósito, na missão. Porque se esses valores não estão claros, definidos, aquilo que te fazia feliz e te motivava antes, já não te dá mais certa satisfação. Ou então o estresse chega rápido, a ansiedade, um cansaço é muito grande, né? No final da jornada de trabalho você percebe. E aí vai você fazer aquela perguntinha, né? Aonde eu me perdi nesse processo, né? Aonde eu ir recomeçar, a reconstruir esse passo a passo, tirando esse tempo para você. Mas não é um tempo para você estar no Facebook, um tempo para você... É um tempo, como a Débora falou, de qualidade. É você ficar, às vezes, arrumando, organizando alguma coisa sua, um álbum, uma fotografia. É dando uma caminhada para esparecer a cabeça. É ficando, às vezes, no teu cantinho que você não consegue ficar até a tarde. E você, nessa agitação, você tem que estar sempre produzindo. Parece que não te dão o direito de ficar um pouquinho acomodada, dormir um pouquinho até mais tarde, ficar ali. Pois é, né? Tem sempre que ter uma agenda, tem que ter horário, tem que ter... É um tempo para você, literalmente. Não é um tempo, agora eu vou tirar um tempo para mim. Nossa, eu vou aproveitar, vou postar aquelas fotos que eu não postei. Não! É um tempo para você falar com você mesma, né, Esté? Sim, sim. É um tempo para você conversar com você e colocar os seus pensamentos. Não é para você deixar para o final do ano, como a grande maioria... A gente até brinquei no camarim, é chegar no final do ano e dar três pulinhos, são longuinhos, são longuinhos. E agora, bom, 2017 está feito, está entregue o pedido. Não! É você realmente assumir a responsabilidade e ver se, de fato, o que está gerando essa insatisfação. Você está demandando coisas demais para o teu marido, para os seus filhos. Está sendo uma funcionária, assim, tão exemplar que não está sabendo dizer não para o seu chefe. Está demandando demais para você mesma, né? Sim! E eu queria até fazer, assim, um parêntese ou um complemento dentro do que você colocou, porque é só um aviso aos navegantes e todos vocês que nos acompanham. Se não é um programa para mulher, não, tá bom? É um programa para homens e mulheres. Então, eu tenho que chamar, porque... Porque essa questão do estresse com o tempo não é um privilégio das mulheres. As mulheres estão cada vez mais entrando nesse pedaço também, né? Com os novos desafios, as novas jornadas de trabalho, mercado de trabalho. Mas, em contrapartida, a gente percebe que os homens estão agora pegando também aquela jornada doméstica que as mulheres muitas vezes tinham. Eles estão muito mais participativos nos trabalhos domésticos. Eles têm os tempos, né, das famílias dos meus, os teus e os nossos, os tempos que eles ficam com os filhos também. Então, na verdade, a gente está falando de algo que é para todo mundo, né? Para todo mundo. Talvez, as mulheres, elas, às vezes, não têm meio vergonha de dizer Ah, eu estou aguentando, né? Declarem mais isso. Mas a gente está falando para homem e mulher, não é não? Sim, no mundo corporativo, por exemplo, a gente aprende que organizar tempo tem a ver com definir prioridade e planejamento. A gente, quando tem um dia, uma jornada de oito, às vezes, doze horas, né, com quem trabalha numa empresa, e a gente está o tempo todo tendo que organizar o nosso tempo. Porque a gente tem que fazer reuniões, a gente tem que definir prazos para entrega de projetos, entrega de tarefas. Então, aí a gente aprende que a gente precisa definir a prioridade. Aquilo que é mais urgente, a gente faz imediatamente. Aquilo que não é tão urgente, pode esperar um pouco. E nisso, você planeja e organiza o trabalho do dia a dia, né? E eu acho que o mundo corporativo tem muito a ensinar pra gente. Porque se a gente fizer isso que a gente faz nas empresas, a gente conseguir aplicar na nossa vida, e o coach também ajuda a gente nisso, né, de estar presente. Porque muitas vezes a gente ou está no futuro ou está no passado. O passado, a gente já sabe que não tem mais o que fazer, mas normalmente a nossa carga emocional nos leva para o passado. Ele nos traz aprendizado. De alguma forma, a gente aprende, tende a aprender com o passado. E o futuro ainda vai chegar, ou talvez nem chegue. Então, a gente precisa estar presente aonde, o que a gente estiver fazendo. Por exemplo, agora, eu sou mãe de gêmeos, meus bebês têm um ano e quatro meses. Se eu estiver pensando neles agora, nesse momento, o que eu vou fazer? O meu tempo aqui não vai ser qualitativo, eu não estou aproveitando o meu tempo aqui. Há controvérsia, porque você está pensando nos seus gêmeos. Com certeza. Com certeza. Você deu um exemplo. Acabou de mostrar que você está pensando nos seus gêmeos. É verdade. Contudo, você não está deixando que isso atrapalhe o teu momento aqui, né? Você pensa, mas consegue lidar com isso de uma forma bacana, que não atrapalhe o tempo. E eu ainda queria pegar no seu exemplo aí, né? Da gente aprender com as regras do corporativo para a vida, porque muitas vezes a gente também faz acontecer, não só aquilo que está na escala de prioridade da empresa, daquilo que tem um tempo que precisa acontecer, mas uma coisa que a gente também quer que aconteça. A gente quer que aconteça, né? Aí a gente dá um jeito de dar prioridade, de fazer acontecer, a gente abre uma brecha, a gente dá um jeito, porque a gente quer. Tem uma motivação, né? Porque a gente tem uma motivação. Vocês estão falando aí, está me vindo uma palavra na cabeça, respeito, né? A importância do tempo traz essa questão do respeito, de você entender o contexto que você está vivendo. E realmente entender esse momento e fazer valer a pena, né? A gente está vivendo aí esses dias, né? Como as colegas falaram, estressante, muitas atividades para fazer. Mas o importante, até no coach a gente faz perguntas, é o quanto eu estou dando realmente qualidade a esse momento. O que isso está me aproximando mais ao meu propósito de vida, ao meu sentido que eu quero dar para, que eu quero vivenciar, né? No caso. Pois é, porque às vezes, por exemplo, a gente pega assim, olha a minha agenda. O que é que eu posso tirar de tudo que eu estou fazendo aqui para achar tempo para mim? Não consigo tirar nada. Tudo que está ali são coisas que eu preciso fazer, que eu preciso dar atenção e aí o que é que eu faço? Como é que eu vou conseguir imprimir qualidade agora para ter tempo para fazer tudo que realmente a gente precisa fazer? é porque assim, né? Esse é um assunto da maior importância. A gente pode pensar que é uma coisa muito teórica e tal, mas isso impacta de uma forma extraordinária o nosso dia a dia. A pressão que traz, muitas vezes, um sentimento de fracasso. Sim, de culpa. O que traz de culpa, né? A gente dizia, caramba, eu não dei conta, pô, não dei atenção para o meu filho, não consegui conversar, não consegui dar atenção para o meu marido, né? Aquilo que você já falava. E isso traz efetivamente uma sensação, assim, muito ruim. Reorganização, né? Reorganização, né? Da vida, das tarefas e reorganização da demanda que te assiste dentro da tua realidade. Não é uma reorganização, a gente conversou agora ali antes de entrar, as escolas, né? É tanta demanda para os alunos, é tanta coisa, aproveito pelas minhas filhas também. É tanto trabalho, é tanta coisa. Eu falo assim, gente, é legal, está tendo resultado, mas assim, final de semana, a minha é de cinco, eu fico, mãe, eu não trabalho, mãe, já preocupada. Eu falei, calma, curte o teu sábado, no final do dia nós vamos pegar, ela já me vem com três caderninhos, já. Já está condicionada. Já está condicionada. Eu falo, calma, nós vamos curtir o nosso sábado, e no final do sábado a mamãe vai sentar com você, nós vamos tirar um período, nós vamos fazer a sua tarefa, calma. Aí eu estou começando, o que eu quero dizer com isso? começando a colocar pensamentos que não vão gerar culpa, que não vão gerar estresse e ansiedade. Ou seja, ela vai ter o tempo dela para fazer, ela vai começar a se reorganizar e se adaptar com essa nova demanda que está sendo proposta agora, que ela vai entrar no primeiro ano. Nem entrou ainda, mas três cadernos. Cinco anos. Mas é a... Mas é que ela vai ter que dar conta, né? Que ela vai ter que dar conta. A realidade, né? Então, assim, você tem essa demanda, a Esther tem a dela, a... Mas o que nos motiva, de fato, para ter essa agenda lotada, de fato? O que que tem urgência? O que que é prioridade? Então, a gente sabe as respostas, só que a gente não quer parar. Dá trabalho, Celeste. Parar, analisar, de fato, reorganizar, fazer essa planilha que o ADM administrativo, o executivo faz, tão facilmente ali, e aperta o botão e começa a esplanar, parece uma coisa ali... Fazer isso em casa dá trabalho, dá preguiça. Pois é, mas a gente precisa fazer. Precisa, então, é o primeiro pensamento de bloqueio, de sabotagem é esse. Não, mas eu dou um jeitinho. Eu dou um jeitinho, porque eu consigo, eu coloco daqui, eu te encaixo, você não vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é fato, você já sabe. Eu e você, a Esther, a Débora, a gente sabe. Mas a gente sempre dá um jeito de encaixar alguma coisa. Encaixa e deixa o outro esperando. Eu acho que é uma coisa, assim, que tem que trazer também, é a questão do autoconhecimento. A gente vai fazer o seguinte, eu já acabei o meu primeiro bloco, eu preciso fazer o intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta, eu volto contigo para a gente falar um pouquinho dessa história do autoconhecimento, né? Que é importante mesmo. E eu tenho uma curiosidade enorme, queria que vocês me ajudassem a lembrar dessa história. O que é que a gente fazia antes das mídias sociais? O que é que a gente fazia antes das mídias sociais? Ou são elas que estão aí dominando todo o tempo da gente? Será? Qual o papel delas na nossa vida? Vamos para o intervalo. É isso aí, gente. Você tem tido tempo para você? Acha importante ter tempo para você? Você está precisando de tempo para você? Porque tem um negócio assim, né? Às vezes a gente também quer ser essa super mulher, esse super homem que dá conta de tudo, né? Que é o máximo, que não deixa nada fora do lugar, que tal. E aí que isso é bacana, só que a gente não está percebendo o preço que isso tem, né? E muitas vezes a gente está passando pelas coisas sem viver, sem viver a vida. Mas até antes da gente prosseguir, você estava falando da importância do autoconhecimento. Vamos lá, prossegue com a tua ideia. Eu acho que quando a gente para, e aí exige o famoso tempo, né? Para a gente se conhecer, porque a gente conhece muito bem o marido, né? Conhece muito bem, entre aspas, a gente conhece muito bem o filho, a gente conhece muito bem os amigos. E a gente acha que se conhece, mas na verdade não se conhece. E quando a gente dedica um tempo, que esse sim é um tempo muito qualitativo, porque à medida que a gente se conhece, a gente melhora a relação com a gente mesmo e com o outro. Isso é, assim, não existe como você melhorar a sua relação com você e não melhorar externamente. E aí, através do autoconhecimento, você consegue se organizar melhor. Porque dentro daquilo que eu falei de definir qual é a prioridade em se planejar, você precisa saber qual é a sua prioridade. O planejamento tem que estar alinhado com aquilo que você, a sua missão, o seu propósito, o que você quer da sua vida, aonde que você vai dedicar mais esforço, mais atenção ou mais tempo, né? De repente, durante uma semana, você vai dedicar para ser mãe, né? E você aí, então, vai fazer o seu planejamento, porque naquela semana a sua missão é ser mãe, né? E você vai se dedicar mais. Não, essa semana eu vou tirar para ficar mais tempo com os meus filhos. Ou, numa outra semana, você pode... Eu estou dando exemplos, né? Você pode se dedicar a ser uma esposa melhor. Não, eu tenho sido um pouco negligente com o meu marido. Eu vou me dedicar mais ao meu marido. Então, esse planejamento tem que estar muito alinhado com o que você quer para a sua vida. E tem uma coisa maior, que é uma missão, ou tem uma coisa menor, que é você separar um tempo para se dedicar para os amigos. Por exemplo, a gente, nessa vida corrida, acaba que você tem pouco tempo para os amigos. Não, essa semana eu vou ligar para os meus amigos. E aí, linkando com o que você estava perguntando sobre as redes sociais, eu acho, eu fiquei pensando, o que eu fazia antes das redes sociais? Eu ligava para as pessoas, eu falava com as pessoas, eu ouvia a voz das pessoas. E hoje eu sinto muita falta disso. Porque a gente, é muito mais fácil... Manda mensagem de voz. Em vez de você ficar escrevendo no WhatsApp, manda mensagem de voz. Mas não é a mesma coisa, né? Você vai ouvindo. A gente escuta a voz, mas não tem interação. É mais fácil quando você quer discutir. Porque daí você manda a voz e espera a resposta. Não tem ninguém contrapondo no momento que você está pensando, né? Mas eu sinto muita falta de ligar para as pessoas. Eu acho que quando não tinha as redes sociais, a gente passava mais tempo no telefone e falando. Débora, eu não posso perder a oportunidade do que você acabou de colocar. Porque é muito bacana, né? Porque Deus faz essas coisas com a gente. A gente vai, roda e tal, por vários assuntos. Mas nos remete a questões que elas são fundamentais, né? Porque você está falando aí do autoconhecimento. Da importância do autoconhecimento. E a Bíblia nos ensina que tem dois mandamentos, assim, prioritários, né? Dois mandamentos prioritários. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. E o segundo? Você está balançando a cabeça. Você sabe qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? O que significa isso? O pastor Samuel, ele gosta de falar esse versículo, falar isso. Não é ao contrário, como ele diz, mas faz sentido. Amar a si mesmo para poder amar o próximo. Amar a si mesmo para poder amar o próximo. Isso é mais do que científico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E a gente, para se amar, a gente precisa se conhecer, precisa se entender, precisa se satisfazer, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Eu só posso dar amor em profundidade se eu estiver bem, se eu puder, se eu me amar, né? Então, não é egoísmo quando a gente dedica tempo para a gente, quando a gente busca se conhecer, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está no caminho certo para poder amar melhor o outro, amar o próximo como a nós mesmos, né? E isso é, para mim, é fundamental, é uma coisa assim, muito bacana. O autoconhecimento está ligado com valorizar o outro, né? Como você falou, Celeste. Se eu estou conectado comigo, se eu estou conectado com o que eu quero, eu consigo perceber o outro também. Porque eu já me conheci de modo que eu posso também perceber os que estão à minha volta, né? Então, o autoconhecimento, ele nos posiciona. Ele coloca a gente realmente dentro das nossas questões e desenvolve essas habilidades como a empatia, de você ter gratidão pelo momento que você está vivenciando ali com o outro. Não é somente você ir para um restaurante ou ir para algum outro evento e estar acompanhado de alguém, mas o quanto que eu estou realmente vivenciando, né? Até a escolha, quando a gente escolhe um filme para assistir, quando a gente escolhe alguma programação, isso quer dizer o quanto nós estamos conectados realmente conosco e as companhias, tudo o que a gente escolhe, né? Então, é valorizar realmente esse momento e valorizar aqueles que estão perto da gente. Eu estava vendo uma mensagem, eu não sei se foi no WhatsApp ou no Facebook, mas uma mídia dessas aí, e que estava dizendo o seguinte, que as redes sociais, elas têm aproximado os que estão distantes e têm distanciado os que estão próximos, né? Porque é muito comum a gente ver um grupo de amigos, às vezes, numa mesa de restaurante, numa sala, etc., todos ali, cada um no seu smartphone, etc., não estão se falando, estão falando com pessoas que estão distantes. Ou, quem sabe, falando sim com você aqui, mandando mensagem de uma maneira tão próxima, né? E isso, com certeza, não é aproveitar com qualidade o tempo que se tem. Como fazer uma virada para a gente começar a olhar esse tempo e ganhar tempo para si mesma? De forma, na ação, na ação em si, eu, por exemplo, lá em casa, eu adotei uma caixinha e as pessoas até tomaram um susto. Então, assim, eu marquei com duas amigas minhas e foi, assim, fantástico. Elas chegaram, sentaram e as duas, pá! Aí, eu apresentei a caixinha, porque eu tinha visto uma matéria, alguma coisa assim. E elas, ai, Carla, para de brincadeira, o que que é isso? Eu falei, não, nós vamos guardar para a gente poder conversar. Vocês vieram aqui para a gente poder conversar. Ah, uma caixinha para deixar o celular. Vocês vieram aqui para a gente conversar. E uma outra amiga ficou me olhando muito assustada, achando que eu não estava bem. Elouqueceu, elouqueceu. Assim, eu vi o susto, porque é uma coisa que, e eu, as minhas redes sociais são por conta do meu trabalho. E algumas eu utilizava para falar com a, eu tenho um parênteses no Rio Grande do Sul, mas muito pouco. Então, eu comecei a utilizar agora e alguns amigos falam assim, parabéns, hein, está com o Instagram. E eu falei assim, eu abri porque eu estou com um projeto novo e tal. Não, muito bom, muito bom. E, ou seja, e não falou nada, assim, sobre a relação, sobre nós, né? E é tudo muito superficial. Então, o que você pode fazer na prática é você não deixar ser envolvido tanto, de forma gentil, brincando. É você apresentar sugestões, vai causar um certo impacto, né? Então, se você quer, de fato, que uma mudança seja feita, a tua pergunta foi, né? O que nós podemos, bom, que não seja só da boca para fora. É, como a gente pode fazer, né? Prática, é você no teu meio, no teu grupo, com a tua família, com os teus filhos. Eu lembro que uma vez, na época, meu marido estava direto no celular e a minha filha foi lá, chamou a atenção e tal, 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 até que eu conversei e aí ele parou um pouco. Então, assim, a gente tinha uma regrinha, chegou em casa, acabou, parou ali, porque a gente tem que construir, porque a família é uma construção, então você tem que ter qualidade nas suas, né, realizações. Então, você não pode, de fato, é deixar que essa facilidade tecnológica assuma papéis, né, de relações interpessoais importantes, né? Esther, o que você acha dessa ideia de botar, tirar o celular das pessoas, botar na caixinha? Quero ouvir a tua opinião, você é mais novinha aqui do grupo, né? Tirar o celular, assim, você vai sofrer crise de abstinência? É tentador, né? Recentemente, a gente até fez isso também, com um grupo de amigos, foi até engraçado, era um caixotezinho, assim, todo mundo colocou o celular no caixote, a gente viu o quanto o celular tinha ali, realmente o quanto aquilo ali interferia, porque realmente a gente teve a oportunidade de aprofundar o assunto, né? E aí saiu dessa questão da superficialidade, porque, assim, eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também tem que trazer essas perguntinhas. O quanto eu conheço o meu amigo, né? Às vezes a gente sabe o nome, a data de aniversário, mas o quanto foi proveitoso aquele bate-papo? Poxa, será que realmente eu conheço o meu amigo? Será que realmente aquele bate-papo ali, o que que trouxe de importante pra mim? O que que eu trouxe de importante na vida das pessoas que estavam ali? Não só simplesmente sair pra conversar, mas ver o quanto você agregou, o quanto que aquele momento ali foi importante. Porque o momento, ele realmente passa e a gente fica, assim, né, sem saber o que realmente foi de sentido pra nossa vida, né? Eu acho que tudo é muito novo. A gente ainda tá naquela fase, eu digo que, assim, quando as coisas tão começando, elas tendem a ir pro exagero. E eu acho que a gente tá exatamente nessa fase. Se a gente pensar, a gente tem o quê? Dois ou três anos de smartphone. Então, as pessoas ainda não sabem lidar muito bem com isso. É tudo muito novidade. E eu acho que vai ter uma curva de aprendizado. Com o tempo, a gente vai aprender melhor a utilizar esse instrumento de uma forma mais produtiva. E menos, eu acho... Produtiva é uma palavra chave, palavra bacana pra isso, né? Eu acho produtiva, porque hoje em dia a gente se perde. É tanta coisa, tanta interação e ao mesmo tempo acaba sendo tão vazio, né? Porque não tem profundidade, fica muito na superficialidade. E então, a gente ainda não aprendeu como usar de forma produtiva. Eu acredito que com o tempo a gente vai melhorar um pouco. Eu acho que a gente tá numa fase, assim, bem ruim. Porque realmente a gente perde muita interação pessoal por conta da demanda que tem o celular. E eu acho que é quase um vício mesmo. Agora é bom a gente, assim, não vamos aqui colocar toda a carga desse negócio. Não vamos culpar só as mídias sociais, celular não, né? Porque tem uma parte significativa, concordo com você. É uma coisa mais nova, a gente tá aprendendo a lidar com isso. Tem muita vantagem. Às vezes as pessoas ficam sozinhas e é um excelente veículo, né? De estabelecer comunicação, essa questão toda. Mas a gente precisa usá-lo como um veículo, como um instrumento de produtividade. E não como um desperdiçador de tempo, né? Como um destruidor de tempo. E é buscar mesmo saber essa coisa de conversar mais, de se interessar mais. Sempre que a gente fala dessa questão, eu não tenho como não lembrar da minha filha. Minha filha, ela é uma pessoa, assim, extremamente comunicativa, Cristina. Ela chega num lugar e, de repente, se ela chega aqui, ela vai começar... Tudo bem? Como é que você tá? Como é seu nome? Você mora onde? Você faz o quê? Daqui a pouco ela tá sabendo mil informações, sabendo se você tá bem, se você não tá, o que é que você faz, parará. E é uma coisa natural, é uma coisa absolutamente natural. E muitas vezes a gente tá perdendo isso, né? Até pela pressão da sociedade moderna, o medo que a gente tem de se aproximar das pessoas e tudo, a gente deixa de perguntar, a gente deixa de conversar, a gente sabe, ah, o que que é isso, né? Vai invadir. É com os filhos, a história da invasão do tempo, invasão da privacidade, né? E a gente vai, em vez de derrubando barreiras, a gente vai construindo, né? Construindo muros aí que vão deixando a gente cada vez mais isolado. E é tempo da gente efetivamente entender que tempo é o tempo que se faz. Isso que você já tem trazido aqui pra gente, né? Quando a gente quer, a gente acha tempo. Sim, com certeza. Acha, acha tempo, né? Agora, quando a gente não quer, não aparece tempo, nunca vai ficar, a gente não vai encontrar espaço, nada disso, não é verdade? Olha, eu já preciso ir pro intervalo de novo. Não, o tempo tá passando rápido. O tempo tá passando rápido. O tempo tá passando rápido significa, então, que o papo tá bom, né? Com certeza. É assim, quando a percepção tá bom, passa rápido, senão parece que é uma eternidade. E de fato é assim, né? Mas um bom papo, por exemplo, jogar a conversa fora é uma ótima coisa, né? Ótima terapia. É, é uma ótima terapia, é uma ótima forma da gente aproveitar bem o tempo. E esse é um tempo que a gente precisa reservar pra cada um de nós, né mesmo? Eu adoro jogar a conversa fora. É, valeu. Gente, hoje a gente tá falando aqui sobre essa coisa do tempo pra mim, a importância do tempo pra mim, né? Você precisa de tempo pra você? Eu tenho uma necessidade enorme, né? De ter tempo pra mim. Eu preciso, muitas vezes, chega o fim de semana, eu não quero ter agenda, eu não quero ter compromisso nenhum, eu quero fazer o que me der na telha. Se eu tiver vontade de ficar em casa, fico. Se eu tiver vontade de sair, eu saio. Se eu tiver vontade de ver um filme, eu vejo. Se eu tiver vontade de fazer nada, ficar lendo um livro. Isso é algo que, assim, faz toda a diferença, né? Me renova, me relaxa e me prepara pra todo o volume, pique, né? Do que vem pra frente, da próxima semana, dessa questão toda. Eu fiquei curiosa com o negócio aqui. Essa história do tempo passando mais rápido, é só sensação ou é de verdade? Não, tem uma teoria que se chama ressonância Schurman, que diz que o tempo já não é mais de 24 horas do dia, né? Que a gente costuma dizer, ah, 24 horas para o dia. Não, agora nós estamos com 16 horas. Uau! O que aconteceu com as outras? Então, o que aconteceu é que o eixo da Terra mudou e isso alterou na rotação e alterando também a percepção do tempo. Então, se você for conversar com uma pessoa mais velha, a minha avó, por exemplo, que tem 93 anos, pergunta assim, vó, o que você acha do tempo? Nossa, no meu tempo demorava tanto pra passar. E agora, se você pergunta pra uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova, a percepção já não é mais aquela percepção que eu falei, né, de tá bom ou tá ruim, mas a percepção de um tempo, no geral, acontece que as pessoas veem que realmente tá mais acelerado. Passa mais rápido, né? Hoje mesmo a gente tava conversando e falando assim, nossa, esse ano voou. E a cada ano que passa, a sensação... Natal foi ontem, já tá aí de novo. Exatamente. E o marco é sempre o Natal e o Réveillon, né? A gente fala assim, nossa, o Natal foi ontem, o Réveillon... Mas você tava falando de jogar a conversa fora, né? E o... Teve um... Um... Um filósofo italiano que falou sobre o ósseo criativo, que é exatamente você não fazer nada. E nesse nada, entre aspas, né, o que italiano também fala que é o doce farninte, você ficar sem fazer nada, não é não fazer nada, é contemplar o que a gente deixou de fazer também. Por essa correria, a gente sempre acha que tem que tá fazendo alguma coisa. E o não fazer nada, o jogar a conversa fora, o contemplar, o contemplar a natureza, o meditar, que é você simplesmente mergulhar no seu... no presente e esvaziar a mente, deixar a mente vagar. Então, tem várias maneiras. E isso não é ser produtivo? É. Mas é uma outra abordagem de produtivo, né? É uma abordagem da contemplação, uma abordagem de você esvaziar a mente, de você deixar as coisas fluírem estando sempre presente. Verdade, verdade. É interessante porque entre nós cristãos e especialmente os evangélicos, ainda há quem pense, quem considere que meditação é uma coisa fora de propósito, né? Que é porque isso te traz uma lavagem cerebral e você poderia estar dando espaço, né? Para até pensamentos malignos e etc. Mas eu acho que a meditação, ela é um excelente instrumento mesmo de renovação, de renovação da alma. Acho que a Bíblia, inclusive, nos ensina a meditar, nos remete, né? Nos incita a meditar, né? E isso faz muito bem, isso faz muito bem. O que a gente precisa é trazer à mente coisas que sejam inspiradoras, coisas que nos dêem alegria, coisas que nos encham com o bem, né? E isso sim, isso vai renovando a alma e vai nos ajudando a lidar com a pauleira do dia a dia. A pauleira do dia a dia, até porque, vamos combinar que, assim como eu disse para vocês que eu adoro e preciso muitas vezes ter um tempo assim para não fazer nada, eu não aguento ficar muito tempo no ócio, não. Eu não aguento ficar, sempre vou, não tem nada a fazer. Daqui a pouco vou, mudo a casa todinha, tudo de lugar. Se não tiver nada para fazer, eu vou arranjar o que fazer, porque eu não vou aguentar ficar sem fazer nada, né? Mas como é que a gente pode lidar, vocês que são especialistas, como é que a gente pode lidar com essa coisa dessa culpa de muitas vezes não dar conta de tudo, de fazer tudo que está pela frente, 500 coisas e a gente não dá conta. Como lidar com isso? Olha, Celeste, esse tema ele é muito, ele é mais do que importante, né? Você fez a chamada, o tempo para mim, né? O tempo que, isso assim, é um tema fantástico porque, de fato, você tirou um tempo para você quando você não estava fazendo nada, mas você tirou um tempo para você quando era uma motivação sua trocar algumas coisas de lugar. Entende? Então, de fato, o tempo que você tira para você com qualidade vai repercutir em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, nas suas relações interpessoais, na sua saúde. Sabe, meninas, muitas das vezes as pessoas estão doentes e não vão no médico, não vão procurar um auxílio porque dizem que estão com a agenda lotada. É um tipo de pensamento sabotador. Ou, muitas das vezes, eu me ocupo a minha agenda toda porque eu tenho uma necessidade de ser aceita. Então, eu sou altamente produtiva, mas, na verdade, eu preciso ser aceita. Então, eu produzo até de madrugada. Não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não. Então, esse tema é muito importante. Você, né, tirar esse tempo para você, esse conhecimento. Você vê, de fato, então você vai melhorar. Tem pessoas que estão com dificuldade, é uma das minhas especializações que agora eu estava falando com a menina, de sobrepeso. E não, e dizem que, questão de saúde, então, assim, coloca a culpa na doença. Muitas das vezes, aquela doença que ela tem, que está aparecendo agora, é por falta de uma organização, de ter feito um check-up, de ter ido no médico, de ter se cuidado. E ela não consegue, às vezes, sozinha, trazer esse inconsciente, trazer para fora isso. Só para dar amplitude, me permita dizer, ela e ele, tá? É, ela e ele, então não consegue, não consegue trazer isso para a realidade, se cuidar. Então, veja uma questão, hoje, nós vivemos num país com um sobrepeso tremendo, porque as pessoas não conseguem se policiar, se organizar. E eu estava comentando com as meninas, assim, 30% é questão fisiológica, orgânica, mas 70%, Celeste, é emocional. Então, nós vivemos num país que as pessoas não se cuidam, não é porque não existe academia com preço acessível. Porque todo mundo sabe que para se cuidar precisa de quê? Exercício saudável e alimentação, do mais rico ao mais pobre. Mas o que, de fato, as pessoas não conseguem se organizar e administrar o seu tempo? Porque as motivações, o autoconhecimento não está claro. Então, ela não consegue fazer aquela planilha de Excel que eu brinco e organizar. Então, eu vou segunda, quarta e sexta, aí, quinta-feira eu cuido do meu marido, aí eu entrego aquele projeto que o meu chefe quer que eu entregue amanhã, eu vou dizer não para ele, eu vou entregar dia 16. Eu venho até no sábado, mas hoje eu não consigo te entregar. Então, essa administração, o tempo, ele, quem sabe administrar o tempo, é rico. É rico, uma pessoa rica, bem-sucedida é aquela que sabe administrar o seu tempo. Porque o tempo vai passar para você, vai passar para mim, vai passar para a Esté, vai passar para a Débora, vai passar para os nossos filhos, está passando para os seus nenenzinhos, está passando. E a vida é agora, a vida é agora. Para que a gente vai trabalhar, 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 para poder ter grana para na velhice, curtir a velhice? Isso é legal também, é muito legal. É um pensamento. Mas e agora? Mas e a vida agora, né? Essa vida de agora, será que também não é preciso viver para que a gente até lá na velhice, tenha histórias para contar e tenha com o que curtir a vida? Eu acho que isso é realmente fundamental. Mas eu queria ainda essa resposta de como lidar com o sentimento de frustração e culpa por não conseguir fazer tudo o que a gente tem. Eu acho que aprender a dizer não é um bom passo. Você colocou muito bem a questão das pessoas, muitas vezes, quererem, e aí passa também pelo autoconhecimento, querem agradar o outro, o marido, o chefe, o filho e deixar de se agradar. Então, você dizer não para quem está te demandando e você olhando aquela listinha de prioridades, não, isso não é a minha prioridade hoje. Eu vou ter que dizer não, porque a minha prioridade é me cuidar. A minha prioridade é fazer algo para mim nesse momento que eu estou precisando. E aí a gente tem que lidar com frustração o tempo todo, Celeste. Eu acho que a vida é feita de ganhos e perdas, perdas e ganhos. E a gente tem que saber perder, sempre, né? A gente não está aqui só para ganhar. Pelo contrário, eu chamo a vida de uma escola, né? Eu acho a escola da vida. E durante esse percurso, a gente passa de ano, fica reprovado, às vezes fica de recuperação. E à medida que a gente vai levando esses aprendizados, a gente vai conseguindo administrar as frustrações, que elas fazem parte da vida. E eu acho que isso tem que ser ensinado também. Verdade, verdade. E eu concordo com você. E eu gosto de pensar nesse jogo da vida de perdas e ganhos, de ganhos e perdas, como uma balança. Eu sempre coloco para mim essa imagem da balança, né? A gente ganha, a gente perde. Mas a gente precisa tocar a nossa vida de forma que os ganhos, eles possam ser maiores do que as perdas. Porque aí, quando a gente tem perdas maiores, a gente acaba ficando mais pesado, né? Carregando uma bagagem muito mais sofrida. Então, para isso, a gente tem que trabalhar e saber que não existe só ganha-ganha, né? Não existe. A gente ganha e a gente perde. E aí, como é que eu lido com as perdas? Vamos transformar isso aqui em desafio? Vamos transformar isso aqui num novo momento que possa me levar a um outro ganho? E aí, a gente vai efetivamente tocar a vida. E vai fazer com que a gente tenha essa sensação de bem-estar e de vida plena, né? E de estar ganhando tempo e conseguindo tempo para si. Olha, eu já preciso para outro intervalo. Vou de novo para o intervalo. E a gente volta aí para nossas considerações, tá bom? Vamos lá. Tempo para mim. É tudo que eu quero, tempo para mim. Mas eu sei que nem todo o tempo que eu tenho, ele pode ser só para mim, né? Porque não é assim que rola na vida. Mas tempo para a gente é aquele tempinho onde a gente vai dizer, isso aqui é meu e ninguém tasca, né? Eu vou fazer com ele o que eu quiser, né? E isso inclui muitas vezes aquela história de, vou ser casada? Tá bom, não tem problema você ir para um cinema sozinha, ir para sair sozinha em determinado momento, fazer alguma coisa que você quer fazer sozinha. Porque afinal de contas, casamento não significa que agora você está presa. Então é bom você ter o tempo. O marido sai, você sai. Isso também não vai significar como, que absurdo que você está dizendo, né? Eu concordo, eu concordo. Nada disso. Nós somos indivíduos e como indivíduos nós precisamos desse tempo para nossa individualidade, né? Para fazer a gente ter esse crescimento. Adorei conversar com vocês no programa de hoje, mas eu ainda queria nesse tempinho final que nos resta que vocês dessem as dicas de vocês, afinal todas são coachs, né? As dicas de vocês para os nossos telespectadores é, né? Numa consolidação, assim, de tudo que a gente falou, de como ganhar tempo para mim. Débora, você, a Débora falou algo muito importante, você também, sobre perdas e ganhos. Realmente nós não somos ensinados. Eu queria deixar aqui, Celeste, uma, essa questão de você sempre ganhar. A perda, ela tem uma função pedagógica. Infelizmente, eu acabo falando mais das mulheres porque sou mulher e vivencio isso na prática. É o meu papel para colocar aqui. Como brasileiros também, nós vivemos num país que nós não somos ensinados a perder. E a perda não é ensinado como uma função pedagógica. Se você não é ensinado em casa, você tem a igreja que pode te ensinar. Por exemplo, porque a Bíblia diz que nas provações, nas aflições e tribulações, se você suportar, vai ter um caráter aprovado. Vai te dar esperança e você vai ter uma plenitude. É isso aí, é isso aí. É por isso, é por isso que existe a graça e a misericórdia. Já pensou se Deus fosse sempre gracioso? Nós seríamos aí um monte de filhos mimados, um monte de filhos mimados. Mas tem a misericórdia também, né? A misericórdia onde ele vai, muitas vezes, nos tirar daquele momento de sufoco. E isso aí nos dá resiliência, né? Sim, sim. Nos dá resiliência, é isso aí. Sempre fazer do limão uma limonada, né, Celeste? E essa palavrinha, até no outro programa que eu vim aqui, eu falei sobre a resiliência. E realmente, a gente saber lidar com as perdas de uma forma construtiva. Você falou aí da questão do casamento, né? Essa individualidade. A resiliência, ela traz isso. Por quê? Traz o autoconhecimento. A gente precisa estar realmente conectado. A gente precisa entender as nossas perdas. Porque as perdas, realmente, elas nos colocam numa posição de saber o porquê eu passei por aquele momento e também o que... Porque a gente tem que saber o que a gente não quer, mas... O que a gente quer, perdão, mas também o que a gente não quer, né? Verdade. E a resiliência, ela posiciona a gente. Dá esse poder mesmo de a gente olhar para o nosso passado e ver como que foi feita as minhas escolhas. Qual era o meu propósito? Será que eu estava conectada ao meu propósito de vida, o que eu queria, o meu sentido, né? De vida, quando eu fiz aquela determinada escolha? Seja de um relacionamento, seja de um curso. Então, realmente, esse tema do tempo, ele é bem abrangente porque ele coloca a gente realmente para se perguntar, né? E realmente estar conectado com os nossos propósitos. Se perguntar e se encontrar também. Se encontrar. Se encontrar também. Pegando o gancho de se perguntar, a principal ferramenta do coaching são as perguntas, né? As perguntas poderosas. Mas a gente só pode perguntar bem se a gente ouvir bem. E, muitas vezes, a gente para para ouvir o outro ou, às vezes, a gente finge que está ouvindo o outro, mas a gente poucas vezes para para se ouvir. Então, nesse momento que você quer entender como melhorar o seu tempo, ouve. Quais são as suas necessidades desse momento? É isso aí. Para para se ouvir um pouco. E, na hora que se ouvir, se pergunta, como eu posso fazer desse tempo que eu quero o melhor tempo possível? E aí, aplica as perguntinhas poderosas. Investe no seu autoconhecimento que, com certeza, você vai dar um passo adiante. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Ótimas dicas, né? E a gente tem certeza aí de poder, pelo menos, provocar reflexão e dar um caminho, uma trilha para que, tanto eu quanto você, possamos ter tempo para nós mesmos. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você também, que está em casa. E a gente termina o programa com a Thaisa Bezerra cantando para a gente. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.